Galera, olha, eu sou um youtuber, aqui quem fala é o Otávio Gaming E gente, hoje quando eu chegar nessa casa, eu vou gravar um vídeo sobre jogos E eu vou jogar só o Minecraft, porque eu já considero uma cidade mesmo Deixa eu mostrar pra vocês É uma surpresa Se conhece o John Cena da Luta Livre? E ele é muito forte, ele ganha de todo mundo, sabia? Bom, gente, assiste esse vídeo que vai ser muito legal Vai ser muito legal Olha a bochete, ó E galera, aqui eu vou mostrar o que eu quero agora Eu já tenho esse negócio, tio Vou falar nisso, porque eu já tenho esse negócio, tá vendo? Olha, papai não sabe como montar Ele me deu o manual, porque eu perdi Essas coisas, não lembro que tá muito caro Já comprei esse negócio, tá mal caro É, 2001, Nijaco, Nijaco Nixaco Nixaco E, galerinha Estamos falando aqui, agora Que aqui eu tô no bando, tá vendo? Você perceberam? Porque, ai meu Deus Ai Deus, que não percebe Eu vou lá fora, eu acho Oi gente, não desculpa a pena não falar, porque eu tava vendo a câmera Meus pés bando, nem sabe porquê Eu tô triste, galera Porque não, eu tô falando muito rápido Eu vou gravar esse vídeo até ter voltado Tchau, gente Eu vou depois Eu vou depois que eu vou gravar o meu vídeo lá Ah, minha casa chegou Sim Tchau, tchau.